Xandó Mix Gravações Chama o menino Ela só quer encontrar um coração partido E também já tem a sofrer Amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E dar a nossas vidas muito mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve a mim ou você vem aqui buscar E prometo não, e prometo ter nada Não faz sentido de dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento no dedinho Vou dar o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer um juramento no dedinho Vou dar o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Ela só quer encontrar um coração ferido Que também já tem assinatura, o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Eu tenho um abraço pra te dar Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve a mim ou você vem aqui buscar E prometo não, e prometo ter nada Não faz sentido de dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento no dedinho Vou dar o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer um juramento no dedinho Com o meu menino com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Ó o forró é agoniado, não dá pra bichinha dançar não É difícil de fazer o passo Xandomix, o moral de Chique Chique Bahia Daqui a pouco eu vou tocar um shotzinho pra ela dançar mais longe Dejar Vem, 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 vem Mas! Tudo Entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Agora a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Agora a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta O nome dele é Zé do Pitotti Agora a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Agora a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Tinta, 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 tinta... Vamos lá, Tinta Vamos ter mais sucesso, meu irmão Vixe Maria Meu amigo Pacote Você vai arrastar as pontas no asfalto, neném Com mais de uma semana que eu tô te ligando Mas você não me atende Te mando mensagem, você Não responde Se quer machucar Mas depois facilita Deste jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo, vai Curte uma banda Hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não vem sairei Mais cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Curte uma banda Hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não vem sairei Mais cachaça aí pra mesa Bora, bora, bora Sete grãos Aqui em São Paulo Fazendo porrozão pra galera Uhul Vá de uma semana que eu tô te ligando Mas você não me atende Me mandou mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Vamos pro oi, rei pra dançar com a trilha, oi, ó Reavidindo o gás, ó o homem ali, ó Ei, filho da mãe, me preocupa Alô, todo mundo do bar Cuxa uma manda Hoje eu vou me embriagar Dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mais cachaça aqui pra mim Alô, todo mundo do bar Cuxa uma manda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mais cachaça aqui pra mim Deixa pra você ir Vlog Vai, vai, vai Eita, coisa boa Xandô mix gravações O mural de Chique Chique Bahia Tocando só as melhores Valeu que o bicho pega no porral 7 grãozão Arrochado, cobrada, meu amigo de Crespim de Ruga Vem, 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 vem Bora, Crispim, meu rei Calma, macho Aí, pacota, ó O nome dele é Crispim, divulga Ramona 55, meu irmão, mais é Oi O orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar o sardinha Arrastando o chifre no asfalto Tentando esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Um beijão desse copo abraçando as garrafas O leitão é companheira desse risco afaca Quando você não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Um beijão desse copo abraçando as garrafas O leitão é companheira desse risco afaca Quando você não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Só tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Arrastar no chifre e no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade No quero zen Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco afagado Parceira, vó Tentou largar as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando e só faltou Luciano aqui Tu vai restaurando os Piauí Vamos cantar o Amado Batista pra ele E quando cê não volta Tentou largar as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tentando apagar fogo com gasolina Chantou, amigas e gravações Esse aqui é o Israel Vendeu o ceguinha e o bicho tá correndo ainda Boca rádio soft Bora Chantou, minha joia Tamo junto, meu ladrão A verdadeira cacetada de forró Quando eu pagava conta Eu nem dava conta De tantos amigos Mas eu quebrei agora Todos caíram fora Feliz, ninguém quer nada comigo Eu rasgava dinheiro Era parra o tempo inteiro Na poteria Uma dizia eu quero A outra eu já queria Eu zoava até raiar o dia Agora, amigo, veja a vida como é Tô olhando, todo mundo deu no pé A mulher abasumiu Os amigos também Eu procuro e não vejo ninguém Agora tô rindo pra não chorar Pois a situação tá de lascar Chegou o liso Mas eu preciso Agora um segredo revelar Tô cheio do dinheiro Mas o tempo inteiro Eu escondia pra ver o que acontecia Essa é a mais pura verdade Amigos por interesse São Paulo, cidade Por isso atenção Com a situação E nessa questão Eu acabei de contar Nessa vida Cada um olha o que tem Guardei o meu E agora eu tô é bem Quando eu pagava conta Eu nem dava conta De tantos O pacote é aí, ó Mas eu quebrei agora Só olhando pra uma bailarina Mas ninguém quer nada comigo Eu rasgava dinheiro Era farra o tempo inteiro Na putaria Uma dizia eu quero A outra eu já queria Eu zoava até raiar o dia Agora amigo Vem a vida Ô caroche de manhã Todo mundo deu no pé A mulher a deslumiu Os amigos Eu procuro e não vejo ninguém Agora tô rindo pra não chorar Pois a situação tá de lascar Chegou o liso Mas eu preciso Agora um segredo revelar Cheio do dinheiro Essa é a mais pura verdade Mas por interesse É só falsidade Por isso atenção São da situação E nessa questão Eu acabei de contar Nessa vida Cada um olha o que tem O ator e bandeira Agora tá é bem É nós Xertob e escavações Adriano, mercadoria É o fraco Ô, porrazão Vamos de borrar Todo mundo me procura Pra fazer um prédio Meu carro é confortável Só de gente cabe sete Maior que a Fiunino Onde usou o avião Essa minha dobrou E acabei meu colchão Arrega até que eu tô Assista do povão Na hora do amor É minha cama É meu colchão Carrego um óbito Assista do povão Elas lembram Minhas novinhas Pra oração Levante a mão aí Vem pra se divertir Vem pra minha dobrou Que a galera vai custir O forró da vaqueira Na banana e o chicão É o Adriano O tigrão E o chicão Levante a mão aí Levante Vem pra minha Vem pra minha Pra Diego Sousa Galera vai curtir O forró da vaqueira Na bala da discussão A bala da tocar O forrózão Xentó Vem pra escravações O mundo me procura Pra fazer o preto Carrego um portão Só de gente Cabe certo Maior que arpeurino Carrego até cantor Assista do povão Na hora do amor É minha cama É meu colchão Carrego um portão Assista do povão Levo as novinhas Pra festa E as velhinhas Pra oração Levante a mão aí Vem pra se divertir Vem pra galera Vai curtir O forró da vaqueira Essa é minha cama É meu colchão Levante a mão aí Vem pra se divertir Vem pra minha Doutor E a galera Vai curtir O forró da vaqueira Na bala da discussão É o Adriano Repaixanado Bota pra descer Bota pra descer Bota pra descer Salta o som da minha banda Cabe do transporte que ele é de Pedro II Tô aqui com o Neto Produções, Chicão, Davan e Adriano E vamos nós aqui tocando no Pesco Alô, Nilson Mando de clarear São foneiro, tô tocando Tão pra arrebentar São foneiro, bucho, fone Mete o dedo na sapone Faz a galera dançar Solta o som, solta o som Solta o som da minha banda Solta o som, solta o som Solta o som da minha banda Elizete Solta o som, solta o som Solta o som da minha banda Xentó, Vizcarra Sá E vamos nós aqui tocando no Pesco e vai parar Pois a peça que soltara Quando o dia clarear São foneiro, tô tocando Tão pra arrebentar São foneiro, bucho, fone Mete o dedo na sapone Mas a galera dançada Solta o som, solta o som Solta o som da minha banda Solta o som, solta o som Solta o som da minha banda Solta o som, solta o som Solta o som da minha banda Solta o som, solta o som Solta o som da minha banda O nome dele é Chicão O homem que só tem cabelo nas pestanas Esta no interior, na pegada de pé A galera chega cedo pra balançar com alguém Algum acabou cantador, escapou botão de pé A roxa do arrulho, festa no interior A pegada de pé, a galera chega cedo pra balançar com alguém Algum acabou cantador, escapou botão de pé Ou almeiras, né? Briga roxa Mas pega nega, balança e pá Pega nega, segura e pá Pá, 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 pá Pega nega, balança e pá Pega nega, segura e pá Pega nega, balança e pá Pá, 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 pá Vemora! Festa no interior, na pegada de pé A galera chega cedo pra balançar com alguém Logo na boca da noite Pega nega, segura e pé Com alguém queira Pega nega, segura e pé Pega nega, segura e pá Pega nega, segura e pá Pá, 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 pá Pega nega, grande aquele que você vê ali Tchan, 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 tchan Pega nega, balança e pá Pega nega, segura e pá Pega nega, segura e pá Ô baldada, bicho Uhul Arrocha, arrocha Pega nega, segura e pá 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 Meia noite vou tomar uma, vou tomar uma Cheguei o fim de semana vou tomar açadeira Açadeira Cheguei o fim de semana vou tomar açadeira Açadeira agora Mas vai, vai sentando a vacaixeira Ah meu filho Agora aí Uhul! Vai, vai, vai Vai, 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 vai